Bora simbora meu filho, vambora, ô que pouca Meu amigo Max tá ali com o dele, hein Campeada hoje aqui foi boa e berg Hoje ele agarrou de verdade, viz Hoje ele agarrou em tudo aqui Hoje tô gostoso hoje, viz Agora que tá bom, nego, é aqui Bora beiro, bora beiro Dê um bom dia pra essa galera boa, ó Isso So